Fala pessoal, beleza? Hoje é quarta-feira, dia de vídeo novo e agora a gente vai falar sobre uma dúvida também do André Farias, porém que o Rodrigo dos Santos, ele falou uma solução lá que nem eu não conhecia, tá? Agora, a dúvida era a seguinte, eu tenho uma lista de registros de um select que está sendo consultado, que está sendo feita a consulta, e aí nessa lista de registros eu quero que saia também o número da linha que está sendo exportada, então por exemplo, se eu tenho 10 registros, eu quero que ele crie um sequencial em alguma coluna desse retorno, seja por exemplo 1, 2, 3, 4, sempre começando do 1, tá? Não importa se eu vou pegar registros do meio select com where, sem where, se vou fazer join, se vou fazer qualquer coisa, tem que retornar uma sequência numérica. E aí, até então eu imaginei que tivesse como fazer de uma forma um pouco mais complexa, que seria criando uma variável, incrementando ela para daí fazer um retorno, isso envolveria talvez uma procedura, então um execute block, porém, existe uma forma mais simples que o Rodrigo dos Santos comentou, inclusive ele até anexou a documentação disso, e é isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Como usar o incremento de linha dentro do Firebird? Dá uma olhada aqui na tela. Então, basicamente é o seguinte, aqui a gente já sabe, né, que a gente tem aqui a tabela nome, e eu vou usar ela como exemplo para a gente trabalhar, tá? Então, a ideia é a seguinte, ó, select pronome n, e aí essa tabela nome eu tenho os campos, id, posição menino, menino. Vou usar esses campos aqui e dar um F9, tá? Perceba que o id aqui, por causa da brincadeira das nossas últimas aulas, está vindo 51 em diante, né? Aí, eu quero que exista uma outra coluna, uma coluna nova aqui, que não é armazenada no banco, ela é só em tempo real, que traga o sequencial da linha. Então, essa aqui é a linha número 1, essa aqui é a linha número 2, essa aqui é a linha número 3, que é o que acontece aqui, ó, record, tá vendo? É isso que eu quero retornar, porém eu quero retornar dentro de uma coluna para que eu possa pegar isso na minha aplicação, sem precisar usar hack no, nem fazer algum tipo de incremento dentro do laço de repetição, nem nada, tá? Então, o objetivo aqui é ser simples. Agora, o que a gente vai precisar fazer aqui, ó? Existe uma função chamada rowNumber, abre e fecha parênteses, posso deixar ela vazia, não tem problema, não vai parâmetro nenhum nela, e aí eu preciso colocar a outra palavra reservada, over, abre e fecha parênteses. E aqui eu vou colocar o nome para a coluna, vou colocar aqui s, linha, tá? Vírgula, e segue os próximos campos normalmente. Vou dar um F9, e aqui a gente já tem um sequencial, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até, né, até o 51, que é o número de registro que tem aqui, e segue o que tá aqui no records. Mas, tem alguns detalhezinhos nessa função que eu acho interessante, olha só. Vamos supor que eu esteja pegando uma lista de nome, só que eu não quero na ordem normal, que ele retorna aqui na tabela que eu quero, pela ordem de nome de menino, por exemplo. Tá em ordem alfabética. Então, eu vou colocar aqui n.menino. Faltou order by, né, order by n.menino. Ask não precisa, porque isso aqui já é padrão, né, mas eu deixo a ask aqui só para ficar claro. F9. Olha só, como eu mudei a ordem da minha execução, inclusive esse teste aqui, ele pegou até diferente, ó. Por tá maiúsculo, ficou bem esquisito, hein. Vamos colocar assim, ó. Lower. Só para a gente ver se ele vai dar diferença. Aí, agora deu. Então, maiúsculo e minúsculo faz diferença na ordenação, isso já é importante a gente saber, tá. Coloquei tudo para maiúsculo na hora de considerar a ordenação, para não ter problema. Então, aqui a gente já tem a ordem da exportação, porém, a minha sequência aqui de registro já bagunçou tudo, ó. E eu não quero que bagunce, tá. Se a gente for considerar, assim, a ordem natural que foi inserido os registros, ou que ele retornou, vamos ver qual é o número 1 aqui, por exemplo. Dá um CTRL F, digital número 1. Vou seta para baixo até chegar... Chegou no 2, mas não chegou no 1. É, vou ter que achar aqui. Aqui, achei. Número 1. Então, se fosse retornar esse resultado aqui sem fazer ordenação, esse seria o primeiro registro. Porém, eu não quero mais que ele retorne essa linha bagunçada. Então, para que essa linha não seja retornada bagunçada, eu tenho que fazer uma outra coisa aqui, ó. Que é pegar o mesmo order que está aqui embaixo e colocar dentro da palavra over, tá. Vou deixar esse over aqui embaixo, tá. Só para ficar bem na tela. Então, quando eu uso essa mesma ordenação que está aqui embaixo, significa que a lista primeiro vai ser exportada para depois ser gerada o sequencial, tá. Então, significa que se eu der um F9 aqui, arrumei a ordenação por fora, por aqui, e agora o resultado já vem também baseado nessa mesma ordenação. Portanto, o sequencial aqui já fica certo, tá. Então, dessa forma aqui, a gente tem já um sequencial diferenciado. Eu posso colocar outros, é, outros, outros colunas. Então, por exemplo, se meu order aqui é complexo, eu vou colocar, por exemplo, n.menina, ask, n.menino, né. Aí aqui, n.menina, desk, por exemplo. Então, essa mesma ordenação aqui, eu posso colocar aqui sem problema. E, na verdade, se eu quero ter o sequencial baseado na ordenação, é a ordenação completa que eu vou ter que colocar aqui. Agora, não fecha o vídeo ainda não que não acabou. Isso vale para o Firebird 3.0. 3.0.4 para ser mais exato. O que acontece se a gente rodar esse mesmo select no Firebird 2.5? Vamos lá, vou desconectar aqui. E eu usei, eu criei, preparei um banco aqui no Firebird 2.5 para a gente poder ter de exemplo. É o mesmo banco, talvez tenha os dados diferentes, mas a mesma estrutura. E eu vou fazer o teste aqui. Só que isso aqui, como roda no Firebird 2.5, a gente enfrenta o quê? F9. Erro. Ele não conhece essa palavra reservada, row number, essa função, né, e também não conhece o over. Então, para quem tem o Firebird 3.0.4 em diante, isso aqui funciona que é uma maravilha. Mas e para quem tem o Firebird 2.5, por exemplo? Que é o caso da maioria das pessoas, porque o Firebird 3.0, vamos dizer assim, que ele não é tão recente, mas também não é antigo. Não é antigão, né? Então, as pessoas talvez não tiveram tempo ainda de migrar. A maioria das pessoas talvez não tiveram tempo de migrar para o Firebird 3.0. Como que a gente vai fazer um sequencial aqui, para eliminar isso daqui, que funcione da mesma forma, praticamente? Aí a gente vai entrar num outro conceito, que funciona também no Firebird 2.5. E isso que eu vou mostrar aqui para vocês também vai funcionar no Firebird 2.0, tá? Existe um ajuste técnico emergencial que dá para fazer, se é que você me entende, né? A famosa POG. Que dá para a gente trabalhar com isso, fazer esse sequencial de uma forma um pouco grosseira, só que dá para fazer. Então, se você quiser fazer, é interessante a gente saber e a gente vai entrar num outro conceito. Então, eu vou limpar essa query aqui para a gente focar só no que eu tenho para te passar agora. Olha só, existem duas funções dentro do Firebird 2.0 em diante, que inclusive funciona no Firebird 3.0, que é a rdb-cifrão-get-context. O que isso daqui faz? A get-context, ela consegue retornar a alguma variável que tenha sido instanciada dentro do Firebird, tá? Uma variável que fica em memória, tá? Ela não é gravada em lugar nenhum, ela fica na memória. E qual que é o escopo de existência dessa, o escopo de vida dessa variável? Aí a gente pode dizer aqui nesse primeiro parâmetro, que seria user underline transaction. Significa o quê? Vocês sabem, todo mundo está careca de saber, ou se não tiver, não tem problema também, cara. Aqui é o lugar da gente aprender. Que tudo que a gente executa no Firebird envolve uma transação. Então, uma transação é iniciada para a gente executar comandos de insert, de delete, de update, select, inclusive. Mesmo que eu não vou manipular informações, o select também abre uma transação. E essa transação depois é encerrada com commit ou com rollback. Commit para confirmar, rollback para voltar atrás caso tenha dado algum problema. Então, se essa função aqui consegue retornar uma variável, por exemplo, se eu digitar aqui linha, significa que ele vai buscar essa variável linha dentro da user transaction. User transaction é na hora que ele inicia uma transação, essa variável vai ficar declarada dentro desse escopo. Se eu confirmar ou se eu cancelar essa transação, essa variável vai ser extinta. Ela vai ser desalocada da memória. Então, para a situação que a gente precisa, que é a execução de um select, serve. Então, se eu consigo buscar um valor de uma variável, olha só. Se eu der um f9 aqui agora, essa variável linha não existe, porque ela não foi definida. Então, o retorno dela é nul. Eu vou deixar isso aqui como linha. Dá um f9 e aí ele retorna o nul, justamente porque ele nunca foi definida essa variável. E da mesma forma que eu tenho o getContext, eu tenho também o setContext. A setContext é parecida. O primeiro parâmetro é qual é o escopo de transação. O segundo parâmetro é qual é o nome da variável em si. Então, linha. Que eu vou definir, tá? Eu vou criar ela agora. E eu defino algum valor. Por exemplo, eu posso definir o valor 0 nela. Lembra que estava retornando o... Aqui, lembrando, aqui é sempre varchar. Só que se eu colocar um número, ele vai converter isso para varchar. Não tem problema. Mas, vamos deixar como varchar para seguir o certo. E aqui, vai ser, por exemplo, setLinha. Essa função, eu vou deixar só essa daqui por enquanto. E vou trazer isso aqui para baixo para poder caber na tela. Então, essa função setContext, ela tem um retorno. Ela pode retornar 0 ou 1. 0 se a variável nunca foi declarada nessa transação. 1 se a variável já foi declarada. Olha só. Vou cancelar aqui a transação. Vou dar o F9. Opa! Não pode ter essa virgulha. F9. E, olha só. No primeiro registro que ela retornou, ela retornou 0. Porque essa variável não existia. Para todos os próximos registros que ela retornou da tabela 9, ela retornou 1. Significa que ela criou a variável, então ela já existia. Ou seja, quando eu fiz isso no segundo registro em diante, eu defini, eu sobrepus 0 no valor que estava lá. Agora, olha só. Se a variável já existe, agora eu vou trazer aqui para cima, eu vou começar e vou recuperar essa variável usando a getContext, vírgula. Eu vou colocar aqui, getContext, linha, get, linha. O nome da coluna. Vou dar o F9. E aqui, eu consigo pegar o retorno dessa variável sempre zerado. Olha só. Sempre zerado. Então, vamos começar a brincar um pouquinho com isso. Olha só. Eu tenho a setContext e eu tenho a getContext. Sabendo que cada linha de registro que você retorna da tabela nome, que o banco de dados vai retornar para você da tabela nome, ele vai executar essa função, então a gente pode mandar setar ao invés de zero, a gente pode mandar setar o valor dela mesmo através do getContext mais 1. Vamos tentar? Esse negócio está começando a ficar engraçado. Então, eu vou pegar aqui, setContext. O valor dela vai ser o próprio valor dela, porém, como isso daqui pode retornar null, eu vou colocar um colesse. Nada mais justo. Colesse. Como isso retorna sempre um var char, um campo texto, eu preciso converter ele para inteiro, certo? Então, cast asInteger. Beleza? E antes do asInteger... Opa! O Bexpert acho que sabe o que eu vou digitar, mas não sabe. Então, dentro desse cast, eu vou colocar tudo em tentadinho aqui, tá? Para ficar bem facinho. Dentro desse cast, eu vou colocar a getContext. Aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou convertendo isso aqui para inteiro, primeiro. Se ainda for nulo, aí eu vou ter o valor do qual é, que é vírgula zero. Entre aspas também. Aliás, entre aspas não, porque agora eu já converti para inteiro. Fecho o parênteses do qual é, e aí, revisando, eu vou setar a variável linha com o valor da própria variável linha. Caso ela não tenha sido definida, ela vai ficar nula. Portanto, se ela ficar nula, quando eu converter ela para inteiro, ela vai continuar nula, e aí o qual é, você vai tratar isso para zero. Ou eu posso tratar para um, que seja o primeiro... Não, mas deixa com zero mesmo. Aí você define qual o número que você vai começar, queria começar a linha. A gente vai testar e vai ver qual que ele vai começar. E aí, beleza. Então, eu já fiz o qual é esse aqui, e eu vou definir mais um. Portanto, esse, todo esse conteúdo aqui, é o valor que eu estou atribuindo a variável linha mais um. Então, resumidamente, linha recebe linha mais um. É isso que está acontecendo aqui. Fechei o parênteses. E agora eu já tenho set linha, setando o valor dela mesmo, incrementando o valor dela. E aí eu tenho o get linha aqui embaixo para a gente ver o que aconteceu. Vamos ver o que aconteceu aqui. F9. Ah, detalhe, peraí. Cancelar a transação. Agora sim, porque daí eu elimino a variável da memória. F9. Olha só, o get linha, primeira vez, olha só, retornou, aliás, o set linha retornou zero porque a variável não existia. O get linha retornou nulo. Ele retornou nulo porque a variável ainda não existia. Só que aí, ele executou a função. Executou a função e atribui o valor. Então, o primeiro valor que pegou começou a pegar a partir da segunda linha. Qual é a forma, agora que vem o negócio, qual é a forma que a gente tem para fazer para que essa função set linha seja executada primeiro para depois pegar o get linha. porque aqui ele está pegando tudo meio que junto. Ele pegou o get linha, daí depois fez o set linha, entendeu? E aí, acabou que retornou nulo aqui. Começou a contar só a partir da segunda linha. Então, primeiro tem que executar o set linha para depois buscar o get linha. Uma forma que é tranquila da gente fazer isso é o seguinte, se eu fizer aqui na primeira coluna case when isso daqui, o set linha, vou comentar isso aqui, para a gente saber. Quando tudo isso daqui retornar 0 ou 1, eu sei que ou ele criou, se for 0, ou ele substituiu o valor, se for 1. Ou seja, se ele for maior ou igual a 0, então, recupera o valor do get context. cara, está feia essa hidratação aqui, mas é só porque o tamanho da tela que limita para você poder assistir ele no seu celular, não precisa ir até o computador. Mas, acho que dá para entender, né? Então, vou colocar mais um para frente aqui para saber que é do den. Vou colocar aqui na frente, melhor. Então, faltou o que mais aqui? A gente pegar o end s get linha. Então, quando eu coloco o end, ele vai fazer o teste. Opa, dei dois cliques aqui sem querer. Espera aí. Quando eu coloquei o case way na set linha, ele vai executar isso aqui primeiro para saber se o retorno disso vai ser 0 ou 1. Como eu sei que sempre vai ser 0 ou 1, então, eu coloco o maior ou igual a 0. Esse maior ou igual a 0 só para poder ter uma condição. Então, depois que ele já executou isso daqui, ele já criou a variável, já atribuiu o valor, então você pode pegar essa linha aqui. Vamos fazer o teste? Cancela a transação, da Robeck, F9, e agora sim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e vai assim até o último. E, agora, a gente pode começar a pegar os valores dos próximos campos. N ponto, ID, posição, menino, menina, Ctrl, Enter. E aqui, para não ficar esse trambolho desse tamanho, eu vou colocar tudo na mesma linha, que agora você já viu como que é, né? E termina. Não precisa nem ter Elsa aqui, tá? Não precisa ter Elsa, porque a gente sabe que essa função que sempre vai retornar 0, 1, vai cair na primeira condição e pronto. O case aqui foi só para a gente obrigar ele a fazer o teste da primeira função que é o incremento, né? Da linha. Então, dei F9 aqui e aí ele vem, olha só. Se eu não cancelar a transação, ele vai somando, vai somando, somando. Se eu der F9 aqui, ele vai somando, tá vendo? F9, 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 ele vai somando. Se eu cancelar a transação, começa do 0 de novo, porque a variável vai ser eliminada. Tá? Então, basicamente isso é a forma que a gente precisa fazer para poder ter o incremento de linha dentro do Firebird 2.0 até pelo menos o 3.03, não sei se teve essa release, mas, se você já usa o Firebird 3.0.4, você pode usar aquele primeiro exemplo que eu dei no início do vídeo, que foi a dica lá do Rodrigo Santos. Beleza? Esse é o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, cara, deixa o like aí para fortalecer o canal aí, o grupo. Deixa o seu comentário se você teve alguma dúvida, se tiver alguma sugestão, cara, fica à vontade, posta aí. Se eu não souber, que nem aconteceu, se eu não souber, tem alguém no grupo que vai saber, pode ter certeza. E se ninguém souber, no mínimo, eu vou atrás da informação, tá? Para a gente poder passar isso em vídeo, ou então, de repente, se for coisa rápida, é só esclarecer a situação. Tá jóia? Vou ficando por aqui, até sexta-feira. Valeu, falou, tchau, tchau.